Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até junho, estamos estudando o grande conflito. O assunto da semana é o fundamento do governo de Deus. E o tema de hoje é o sábado e a lei. Existem na Bíblia diversos grupos de leis. Leis civis, leis de saúde, leis cerimoniais e lei moral. Precisamos tomar muito cuidado quando interpretamos os textos bíblicos que tratam sobre leis, porque se não tivermos esse cuidado, poderemos aplicar erroneamente a expressão lei. Existem leis que têm prazo de validade. Por outro lado, existem leis que são eternas. Vamos tratar apenas das leis cerimoniais e da lei moral no tema de hoje. As leis cerimoniais apontavam para o sacrifício de Cristo. Cada animal imolado representava o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Todo aquele cerimonial deixou de existir quando Jesus, o Cordeiro de Deus, foi imolado. Por isso que o véu do santuário se rasgou de alto abaixo sem auxílio de mãos. Quando a Bíblia diz que a lei foi encravada na cruz, não está dizendo que a lei moral foi abolida. Está sim afirmando que a condenação que a lei previa e ainda prevê foi paga na cruz. Jesus pagou o preço da nossa redenção para não vivermos mais debaixo da lei e sim da graça. Agora veja o seguinte, Jesus nos trouxe a graça, mas nem por isso anulou a lei. Se tivesse Jesus anulado a lei, não precisaríamos mais da graça. Porque se o pecado é a transgressão da lei, não havendo mais lei, não há mais transgressão. E se não há mais transgressão, não há necessidade de graça. Veja que a Bíblia aclara esse particular dizendo o seguinte, Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei Romanos 3, 31. Jesus veio nos libertar da condenação que a lei nos impunha. Isso significa que não estamos mais debaixo da lei e sim da graça. O grande problema que gera discussão não é com toda a lei moral, mas especificamente o quarto mandamento que ordena a observância do sábado. Eu não creio que é maldade, mas sim falta de conhecimento ou de coerência usar textos que falam da lei para sacrificar apenas o quarto mandamento. Quando você conversa com nossos irmãos cristãos evangélicos, você percebe que existe uma resistência em relação ao quarto mandamento. E não existe a mesma resistência quando se fala dos demais mandamentos. Vou dizer que devemos observar o sábado pela mesma razão que honramos nossos pais ou pela mesma razão que não adoramos imagens. Esses dois mandamentos que eu mencionei fazem parte da mesma lei onde está o sábado. É verdade que o sábado faz parte das tábuas que Deus escreveu e entregou a Moisés, mas muito antes de Moisés existir, Deus estabeleceu o sábado na criação. É verdade que quando Deus deu sua lei por escrito, foi no período em que Israel saíra do Egito. Assim, muitos são enganados com a ideia de que o sábado é dos judeus, por exemplo. Todavia, Jesus afirmou com todas as letras. O sábado foi feito por causa do homem. Está em Marcos capítulo 2, é o verso 27. A importância do sábado como memorial da criação consiste em manter sempre presente o verdadeiro motivo de se render culto a Deus, porque Ele é o Criador e nós as suas criaturas. Concluo o tema de hoje dizendo o seguinte. O sábado aponta para o Criador que nos amou demais, por isso não nos abandonou quando nos afastamos de seu propósito para nós. É um símbolo eterno do descanso nele, um sinal especial de lealdade ao Criador, conforme Ezequiel 20, versos 12 e 20. É um símbolo de descanso, não de obras, da graça, não do legalismo, de segurança, não de condenação, de dependência de Deus para a salvação, não de nós mesmos. O descanso sabático é o descanso nos braços daquele que nos criou, nos redimiu e voltará para nos buscar. E lembre-se sempre das palavras de Jesus, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa, lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.